Let's get ready for the record! Bem-vindos ao episódio desta semana de Círculo Quadrado Podcast. Um podcast que vem em quê? Rejuvenescido! Rejuvenescido de férias. Estamos os dois fresquíssimos depois destas férias longas e com muita coisa para falar hoje. Portanto, vamos lá a isso. Introducing first, from Dushville, Connecticut, Hateful Hector, a.k.a. Double H, o único gajo que seria pior a comentar o Raw Underground, que o Shane McMahon. Eia, puto, que low blow, cara! Que low blow, puto! E no Blue Quarter, vindo de Parts Unknown, ele imigrante, um homem que desde que ficou careca anda a tentar fazer implantes para ficar com o cabelo tipo o Vintes de McMahon. Voltámos à cena do careca. Eu achava que já tinha passado isso. Acho que estás redondamente enganado. Redondamente é uma dica para a minha cabeça? É que não estou a curtir. Honestamente, enquanto fores careca... Enquanto fores careca! Pedro, enquanto lembrares, eu vou ser confrontado com essa realidade e para o resto da vida. Provavelmente, também nos passas os tais implantes que estás a tentar fazer, não é? Mas, enquanto fores careca... Vou levar com ela. Está bem, está bem. Ora bem, temos boé que falar hoje. Eu só queria dar uma nota fora do ringue, que é... Houve estalunos, isso é esta semana. Karina Young vai passar na WWE, que é uma notícia boeda, podre. Já tinhas ouvido? Já tinha ouvido e já ouvi os zooms-zooms a EW. Epá, eu, sinceramente, tipo, para onde ela for, provavelmente vou ver. Será o mais certo. Já, eu não sei que ela vá, tipo, comentar beisebol para a ESPN. Estás-me a lixar esse modo. Ou Ice Hockey, que é um bocado a cena dela. Mas, tipo... Ou a WNBA. WNBA. Mas, não, honestamente, para mim é uma perda gigante. É uma grande perda. É uma grande perda. Não percebeu porque, pá, mas... Foi ela que quis basar ao que parece. Portanto, vamos dizer isto. Pronto, é só isso. Tipo, de facto, é uma grande perda. Temos muito o que falar. Vamos, então, não perder mais tempo e vamos começar com Monday Night Raw, que foi um show all over the place. Esta merda não teve ponta por onde se lhe pega. Para mim, exato. Aquilo de chamar um show já é um bocado... Do Bart é assim. Eu acho que aquilo tentaram ser vários shows ao mesmo tempo. É pá, confusão. Aquele segmento do Seth Rollins entrar a meio do combate da Mickie James com a Natália, representa perfeitamente toda... Exatamente, exatamente. Tipo, é tipo, what the fuck is happening? Estão a ver, tipo, porquê não... Tipo, acho que é um desrespeito para os gajas do altar que de repente está-se tudo a cagar. O gajo está a falar, a câmara está focada nele. Pá, sério. Aquilo... Eu acho que eles tentaram, tipo, bora, tipo, tentar fazer três cenas ao mesmo tempo sempre. Exato, há sempre, em todos os... Não podemos fazer um segmento que seja só uma cena. Vamos fazer várias. Não, nunca pode. Nunca pode. É tipo, é uma aposta. Eu acho que eles fizeram uma aposta backstage. Quem é que conseguiu manter esse trick rolling, os Edwriters, aquela merda, tipo, e claramente conseguiram fazer o show completamente. 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 E, aliás, um exemplo disso foi o segmento inicial em que é uma promo do Drew McIntyre que é interrompida pelos Retribution. Basicamente... Isso então agora já é mate, não é? Tem menos gajos. Já, pá, nem se esqueça que a gente fala dos gajos aqui se falemos dos gajos no SmackDown, estás a ver? Porque os gajos... Fazemos só a diferença que eles apareceram aqui e tentaram lançar um bocado do caos, mas eles parecem que, tipo, a casa deles é a SmackDown, estás a ver? Parece. Eles levantam um bocadinho de ondas na Raw... Sim, mas aparecem mais os SmackDown, não é? É, a Raw vão só dar um ar de sua graça só para dizer que foram. Exato. Só para ver o que apareceram. E, pá, pois, e é um bocado aquela cena, tipo, esta cena... Eu gostei de uma coisa nesta interrupção que foi, tipo, o facto de eles apareceram de uma forma mais caótica e aquilo, os glitches e não sei o quê apareceram, tipo, mais glitches. Tu até ficaste, tipo, o que é que se está a passar aqui? Mas, pronto, depois foi isso. Interromperam a promo do Drew McIntyre, depois tiveste aquele segmento clássico que é, tipo, bora todos juntar-nos contra estes invasores de fora e não sei o quê. Tipo, já não há paciência para esse segmento que é, tipo... Mas também, na prática, já não há paciência para os ataques deles que não pode passar muito mais nesta semana. Ou acontece alguma coisa no Summer Slam ou para a semana isto tem que dar em algum lado. Exatamente. Porque, honestamente, tipo, o If Sindham fazer merdas dele, atacar e whatever, tipo... Sim, e esta storyline da invasão de uns gajos quaisquer já está mais que batida, não é? Já, completamente. Tipo, metam uma cara e eu já tenho... Não tenho minha ideia, mas acho que eles tentaram... Não sei se não é, tipo, uma daquelas tentar misdirect dos gajos, mas falaremos... Já lá vamos, então, no SmackDown. Então, depois disto, da prova do SmackDown interrompida, tivemos Heart Business contra o Apollo e a Jobber Crew, que foi uma grande amezada. Tipo, meh. Nada, não há muito a acrescentar. Eu não estou a competir muito da vibe que estão a dar aos Heart Business. Eles são tão dominantes como eu curti que tivessem. Estão a ver? Estão a perder um bocado para o Apollo Crews do modo que não me... Não me aquece. Eles lançaram aqui, eles lançaram aqui, tipo, eu acho uns pozinhos do Sérgio Alexander virar. Que eu acho que é possível. Sobretudo pelo modo... Aquilo foi claramente feito nesse sentido. Mas depois ele atacou, no final ele decide atacar. Porque essa foi outra, tipo, houve uns quantos combates que foi tipo... E segue menos, que parecem coisas filmadas de semanas diferentes. e que de repente tu messes up na mesma semana. É o aspecto que dá. É, estou contigo. Há boé das cenas aqui que tipo, imagina, então como nós não fizemos show a semana passada, para mim eu tipo, já nem sequer sei o que é que é de uma semana ou o que é que é de outra. É um bocado... Portanto, é como está confuso... E está-se confuso e sei-me. Está-se confuso e tipo, boé é do mesmo. Boé é do mesmo, mas tipo, mas ao mesmo tempo segmentos às vezes um bocado do nada. Coisas um bocado do nada que não têm nenhuma grande sequência. Estás a ver? Tipo, que o tempo se segue para a frente e depois nunca mais... Não sei, tipo, não. Esta Raw para o Go Home Show foi... Foi um bocado do teste. Foi All Over The Place. Foi All Over The Place. Foi esta semana. É, 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 é. Não, mas temos outro nome. Já lá vamos. Tivemos também... Desculpa. Tivemos também o Garza a squashar o Ivar. Clean. Para cá. Got no problem with that. E... Curto-boé... Eu curto-boé. A única cena que eu tenho deste apontamento, desta... Porque também já é uma história que já chateia. Foi a Zalina que efetivamente poisoned o Montez Ford. Eu curto-boé a dinâmica Zalina com o Samoa Joe. Acho-boé da engraçado. Quando eles os dois interagem de alguma maneira acho-boé da graça. E essa cena foi-boé da louca. De resto, isto é... Estou farto desta cena. Estou e... Repai, quero vê-los. Tal como o Short Business eu quero ver, tipo, eu também quero ver estes cigares, tipo, a subirem a escada, digamos assim, não é? Sim, sim, sim. E não me parece que algo vai acontecer, muito honestamente. Vamos ver. Não parece nada, mas vamos ver. Vamos ver. Aliás, isso... Vamos lá nas nossas previsões, que eu não disse no princípio, mas vamos ter previsões, obviamente, para os dois pay-per-views que vão acontecer este vídeo de semana. Tivemos, então, uma cena que tu já referiste, que foi um combate tipo, whatever, a Nelana e a Natália... Ou seja, a Natália contra a Mickie James. A Mickie James, que, entretanto, entrou, voltou sem pompa nem circunstância nenhuma, cagaram bem na gaja, não sei para que é que ela voltou, mas que é interrompida pelo Seth Rollins. Isto dá, então, o Seth Rollins a levar no focinho, isto é basicamente o que acontece, é tipo o payback do Dominic e do Rey Mysterio. Mas não faz muito sentido, porque já tinha acontecido uma semana antes ou duas que o Dominic já tinha aviado com o Seth Rollins. Mas já agora eu tenho aqui uma nota em relação a isso, que é, nós não falámos porque não fizemos show a semana passada, mas eu só queria referir que esta história varia um bocado entre o muito bacano e o um bocado podre, para mim. Mas eu adorei, mas eu adorei aquele segmento da semana passada do Dominic a levar uma tareia de iniciação do Candlestick. Jesus! Foi uma violência do cara e curti bué. Esta semana, depois, ao pé disso, foi o Edamé. Foi tipo, mais do mesmo. Vamos ver o que é que acontece no SummerSlam. Onde é que eles levam isto para o SummerSlam? Pois, estou bem curioso. Para além disso, tivemos um combate que também não fez grande sentido. Tivemos as Golden Role Models, Sasha Banks e Bayley contra a Asuka e a Shana Baszler. Já sabemos que o que vai acontecer no SummerSlam é as duas vão lutar contra as duas Golden Role Models vão lutar contra a Asuka. Já falaremos mais disto à frente se calhar no SmackDown. Tens alguma coisa a dizer? É este combate aqui do Raw? Não. Não. Mas é fixe ter cena Baszler no ecrã. Estás a ver? Ela consegue fazer um bocado da cena dela e espero que ela eventualmente tenha mais tempo e uma storyline dela. Estás a ver? É o que lhe faz falta. Mas tem até certo ponto porque isto depois não é só a Shana Baszler mete também para aqui a Nia Jax que é o feud delas, não é? Já, mas já era um feud qualquer. Um feud delas que transbordou para o Raw Underground. Eu por acaso não tenho nada contra esse feud. O único problema aqui é tentarem pôr a Baszler como face. Eu já não tenho... A única pessoa que eu tenho aversão neste momento é a Nia Jax. Pronto. É tipo género tipo... Eu achei piada eles terem feito transbordar este feud para o Raw Underground. Achei que tinha alguma piada a Nia Jax e a Baszler lutarem na cena do Raw Underground. Mas já agora nós não falámos ainda do Raw Underground porque tivemos meio fora e não sei o que não estávamos bem. E outra coisa a assumir antes de dar a palavra que é o Dolph Ziggler também teve um match no Raw Underground e ganhou. Que é tipo já não se via a hora de tempo. O que é que tu tens a dizer sobre toda a cena que se passou no Raw Underground desta semana? Basicamente parece-me que foi o modo de montarem alguns tempos que era o Dolph Ziggler e pôr o gajo numa beca dominante de algum modo. Eles estão a apostar muito em mostrar aqueles dois gajos o Arturo Ruas e o Eric Moss que antes tem que ter para ter puxos e depois preferiu ficar em casa com a cena toda do Covid agora volta a aparecer tipo e acho que eles vão ver o que é que fazem com o gajo. Não estou muito a dizer ainda porque assim isto é tipo quase um segmento de descompressão do Raw normal. Não tem uma grande história lá ainda a acontecer. Uma semana os Art Business chegam lá e dizem que ele é tudo deles a semana a seguir afinal não é nada de tudo deles já ninguém fala desse assunto. Há um bocado também a Love of the Place como a Raw mas tipo ao mesmo tempo não parece querer ser muito mais do que isso. Posso estar enganado mas não parece pensar muito disso. O problema disto acho que se mistura só uma parte eu acho que se mistura um bocado com esta cena dos outros gajos dos Resolution porque é uma vibe um bocado tipo Ah, achas que está ligado? Não, não, não acho que está ligado mas acho que por isso é que eu te disse me fez um bocado de confusão eu estava que elas estavam mostradas porque eu acho que é uma mesma vibe porque isto é um bocado uma cena tipo Fight Club Fight Club é uma cena anti-sistema de algum modo estás a ver? Resolution são uma cena anti-sistema Antifa da WWE Há ali um bocado sobreposição de vibe e até por isso é que eu acho que uma foi despechada para a SmackDown e outra é obviamente uma cena da Rock ou como já se percebeu mas tipo aparecerem como aparecerem ao mesmo tempo até achei confuso é o único comentário que eu estou a fazer Sim, é tipo atirar as merdas à parede a ver o que é que cola imagina a cena do Raw Underground que eu não percebo tipo para começar obviamente já disse não curto o comentário do Shane testa a edição de câmera que os gajos fazem que tipo que é ainda mais hardcore do que do que o normal e tipo aquilo não é nada os matches não são matches tipo não parece que há match não há um início não há um fim quem decide o Shane não se cala quem decide quem é que ganha e quem é que perde parece que é o Shane e portanto mesmo os combates que há naquilo e quem ganha e quem perde não conta para nada porque tipo aquilo doesn't feel like matches it doesn't feel like it counts para mim estás a ver eu acho que faria sentido novamente para deixar alguns gajos over estás a ver mas não parece ter grande sequência semana para semana nem parece não está a ter isso não está a ter tipo perde fogo porque inicialmente tem fogo por si só porque é uma novidade depois ou contribui para alguma coisa ou é um bocado nada exatamente tal e qual a ver o que acontece no próximo mês pronto temos para além disso aqui no Raw temos um segmento que eu só gostei porque provou que tu estavas errado as Iconics vencem contra as Riot Squad e portanto confirma-se que não há enterro das Iconics como tu andas há semanas a dizer elas estão elas estão tarde sim mas estão ali ataque a ataque perder a ganhar com 50-50 booking mas ninguém está a ser enterrado estão as duas estão as quatro a ser enterrados tudo bem se isso quer dizer que elas são low card ambas a serem enterradas acho que não é a minha ideia encaixa na tua mas tudo bem estou mais confortável com essa com essa descrição para além disto o Raw fecha com um Heartbreak Kid bem cansado bem cansado bem cansado a fazer uma promo e a levar com um RKO e um Punt e depois o Drew aparece e o Drew leva com um RKO e é a primeira vez que se vê o Drew a não sair na moda de cima acho eu de todas estas cenas desde que ele é campeão tens alguma coisa a dizer sobre isto? um bocado expectável não curto ver o John Michaels levar no focinho mas aconteceu e é isso não tem muito a acontar ele a levar no focinho ainda é como o outro agora ver o gajo com aquele tipo tu falas de eu ser careca aquele meio careca bem tipo pá faz boa da confusão faz boa da confusão eu acho que tu todas as pessoas é a pessoa que menos terá a moral nesse sentido mas o gajo tinha aquele corte de cabelo mesmo a velho careca pá eu mais do que isto não curti o gajo levar-te tão facilmente no focinho tipo não ter ali algum fighting spirit estás a ver? tipo zero zero has been has been kid mesmo máximo parecia tipo Ric Flair honestamente parecia que a mais 30 anos mesmo depois do Punt Kid entretanto eu não tenho mais nada a apontar em relação ao Raw tens mais alguma coisa a dizer? não já perdemos muito com Raw passamos então para NXT NXT sempre muito mais streamlined começamos com o Ridge Holland contra o Johnny Gargano combate que o Johnny Gargano ganha apesar de quase ter partido o escoço no processo já puto que ganda botchada puto imagina aquilo é para mim é botch mas eles não costumam dar tantas repetições de um botch os gajos deram para eles 5 repetições daquela merda eu acho que foi do género como perceberam que ele estava bem aproveitaram a cena estás a ver? e como aquilo foi uma coisa que pareceu um ganda botch e foi de algum modo feito que ele preteste cobrasse de algum modo a que era dele e não sei o quê e portanto tu não o vejo muito bem porque foi usado para o gajo enganar o Ridge Holland de algum modo ou foi onde a fly foi genial ou foi uma cena que não foi tão mal como parece mas eu curti a história do combate eu estou a curtir muito do Gargano nesta fase e é da nova da Wednesday Night night com capa de cavaleiro fiz essa nova cena Ridge Holland tipo se isto foi botch podemos dizer adeus ao Ridge Holland o que mais aparece eu espero que não porque o gajo tem tudo para ser dominante o gajo é bom é um botch acontece o gajo é fixe e eu curto o gajo é fixe o gajo é fixe o gajo é a música de entrada do gajo é Boa da Louca por falar em Boa da Louca depois tivemos a Dakota Kai unimpressively a ganhar a Jessie Kamea o que é que tu achaste disto ah curtia acho que faria até algum sentido ela ganhar do modo não sei tipo faz-me sentido que ela se tende até a vender eu percebo se fosse mentira eu estou sozinha não preciso de ninguém para ganhar whatever que fosse um bocado mais mais dominante dessa vibe e depois no TakeOver eventualmente aparecer a Raquel González sim pois convém dizer desculpa lá interromper convém dizer então que ela ganha o combate da Dakota Kai aparece a Yoshirai tipo a mandar galhardetes em japonês e de repente Yoshirai é bulldozed pela Raquel González e acabam as duas over e tu estás a dizer que tipo estavas mais na cena da Raquel González voltar no TakeOver e não aqui já fazia tipo surprises a ver mas também não está mal também não está mal assim mas gostia acho que era mais tipo era mais impactante aquilo que aconteceu aqui eu só achei que se ela aparecesse no TakeOver era para a Dakota ganhar e eu acho que a Dakota não vai ganhar mas isso também já lá vamos mas também eu acho que não era obrigatoriamente desse modo acho que o Shrub podia conseguir de algum modo tipo aviar as duas sim sim veremos mas eu volto a dizer uma coisa watch Raquel González esta bacana vai ser big big things aquela grande já é aquela grande já é tivemos também uma promo absurda da Tegan Nox a dizer que tem que resolver os problemas dela com a Candice LeRae e perguntas-me tu vai resolver num combate? vai acontecer um combate? não não vai acontecer um combate aparentemente vão beber um copo de vinho foi o que elas eu acho que vai ser eu acho que para a semana vai ter isso vai ter elas num bar a beber um copo de vinho isso já aconteceu com o Lorcan e com outro gajo com o Danny Burst olha para o eles quando foi para o combate contra os Imperium depois foi essa promo essa promo faz gira mas isto é só absurdo aqui vai ser o momento tipo lá está o momento de CW da semana que vem vai ser aquele momento tipo I'm so mad at you girl wrong by me estás a ver quem é esta personagem não sei quem é esta pessoa mas tudo bem mas pronto a Tegan Nox se ela acha que partilhar uma garrafa de vinho com a Candice LeRae vai resolver os problemas está muito enganada porque ela vai levar com a garrafa de vinho exato exato pronto para além disto tivemos promo do Pat McAfee e do Adam Cole e eu vou já mandar para ti para me dizer o que é que achaste isto curti-o eu acho o Pat McAfee está tendo uma coisa ou outra que é falta-lhe mais calma nos movimentos não foi tipo típico wrestler estás a ver isso é bom eu acho sobretudo para a história que está aqui tenta ser contada tu pá o gajo obviamente no mic é bacana eu adorei esta prova eu curti-o assim a do Adam Cole tipo na dele tipo só naquela mistura de reforçar que tu estavas enganado quando disseste que era face turn dos disputadores era e eles a semana passada mandaram um bulldoze dentro do ring e aviviaram do nada uns gajos que estavam dentro de um combate e acabou o combate e os gajos chegam lá ao meio do combate aviviam em toda a gente por acaso não me lembro de quem era o combate mas até não me lembro se isso foi do nada foi do nada para limpar o ring estás a ver mas há alguma dúvida que isto é face o gajo até manda usando o spirit era a bazar do ring é obviamente face não faz muito sentido então na semana anterior não esperar pelo menos deles para falar limpar o ring à porrada estás a ver mas é um não é um face os faces fazem isto sim os faces fazem isto tens toda a razão imagina a limpar o ring do nada claro que sim nunca viste o triple H em face não o triple H é como face nunca é verdadeiramente face estás a ver pronto mas é a mesma coisa que o Adam Cole agora mas é que pior é a filha da puta de entrar os quatro aviar os dois bacanas tipo overcome by my numbers estás a ver e foi eu percebo o que é que estás a dizer não queres é concordar porque podias a razão eu não estou a dizer o Adam Cole de repente vai dizer para resolver os problemas over a glass of wine com o Pat McAfee não estou a dizer isso não mas com ele tem que ser um cabra tem que ser um cabra mas pronto mas por dizer que eu curti esta promo acho que o Pat McAfee está está a se arrolar um gajo no mic brutal a mesma promo antes disto foi muita louca tem tipo um feel tem um feel real que é bacana pá estou a curtir o E era uma storyline que eu à partida achei que não funcionava porque imagina a reputação vamos dizer assim do Pat McAfee para conseguir ter uma uma shot contra o Adam Cole seria um bocado impossível de ganhar é uma street fight portanto a coisa está bem vendida nesse modo pá estou a curtir estou a curtir e acho que vou curtir bem o combate eu estou muito curioso porque supostamente ele anda a treinar já há muito tempo estou curioso de ver o que é que ele consegue fazer e o que é que o Adam Cole consegue fazer disto o Adam Cole é sempre Adam Cole baby vai ter que ser o Adam Cole baby a fazer o heavy lifting não é? e portanto vai ser interessante ver isso sim mas isso eu já estou mais ou menos que eu acho que o Pat McAfee vai conseguir estar over várias vezes por merdas tipo mesmo a heel então tem heavy lifting no sentido em que ele é o que o gajo experiente e o combate vai ser bom ou mau dependendo do Adam Cole sim sim mas também vai depender de que o Pat McAfee for muito mau estás a ver? não há milagres por isso é que estou muito curioso de ver o que é que ele até que ponto é que ele consegue safar estás a ver? estou muito curioso para além disso tivemos o Robert Stone Brand Martinez e Alia contra Rhea Ripley e a Shotzi Blackheart meeeh estás a dizer move over move over mesmo coitadinha da Rhea Ripley no fim vimos um Finn Balor versus Velveteen Dream que entretanto houve uma promo buada fixe do Finn Balor eu curto estas promas do Prince Finn para mim são uma das melhores cenas este combate o que é que te aparas dizer? pá que foi um clusterfuck que foi um clusterfuck a Raw porque do nada toda a gente estava no backseye achou que era interessante vir dentro do ring e ter um 15 segundos de aviar alguém para seguir a ser aviado por outra pessoa qualquer pá não fez sentido nenhum e fez o propósito por um lado de não fazer o Finn Balor perder clean não é? mas honestamente pá foi estúpido é pá foi uma atrapalhadora são boi da gás são boi da gás são boi da gás não faz sentido nenhum às tantas quase que a NXT tinha mais de meia hora se houvesse quer dizer estavam ali um bocadinho depois vinha outro depois vinha outro literalmente isto aconteceu o combate foi uma ganda merda foi uma ganda atrapalhada basicamente o que sai daqui é que o Velveteen ganhou e vai incorporar aquele ladder match para o North American Championship o Finn Balor vai ter um combate contra o Timothy Thatcher que vai ser bacana mas tipo pá whatever falta aqui dizer e quase que me esquecia a cena do Keith Lee e do Karrion Kross que assinou o Karrion Kross assinou o contrato para lutar contra o Keith Lee na NXT TakeOver e de repente o contrato ele abre o contrato e o contrato explode foi semana passada ou foi esta semana foi esta semana será que não foi foi esta semana foi semana passada não foi semana passada a cena do fogo foi semana passada mas foi fixe e esta semana tiveste um promo package para isso porque não os viste brutal curti o weather para o package fizeram tipo foi muito bom para mexer mas em relação ao NXT temos conversados conversadíssimo passamos então para Smackdown Welcome to the Thunderdome a estreia do WWE Thunderdome e claro que o tio Vince estava aqui que saudades do tio Vince eles foram inteligentes de algum modo ele falou 30 segundos 20 já fiquei surpreendido com isso portanto vou-te já perguntar Thunderdome yay ou nay? é sim é um mixed feelings porque eu de alguma modo acho que um dos propósitos deles não se consegue primeiro é que ele tem como nós falávamos que a Raw e a Smackdown começaram a ter aquele público que eram os wrestlers da NXT era um bocado há gráficos quando tens uma gráfica merdosa e quer jogar um jogo e já no teu computador já não aguenta e só consegues ter 3 ou 4 graus no público aqui é o mesmo problema mas é a questão do som é aquele som claramente falso que eles puseram que parecia aqueles jogos tipo os jogos de futebol dos anos 90 lembra-me das arcadas mas não é bem isso porque segundo o que eu percebi isto é tipo isto foi bem inspirado da NBA que já está a fazer jogos assim precisamente com o mesmo modelo tens a malta com as webcams e não sei o que e acho que a cena é que o pessoal que está a ver e eu posso estar enganado mas acho que é isso pelo menos na NBA tem várias maneiras de interagir e as interações são merdas tipo gravadas tipo o clap só que o problema o problema é que é assim por exemplo tu tem vez quando o Big It aumenta e começa a fazer tipo o clap do New Day depois não há sequência nenhuma e depois aquela mal coisa lá atrás sabe o que o problema é que assim tu é psicologia das multidões quer dizer tu teres 500 pessoas juntas ou 500 pessoas separadas claro tem nada a ver malta sentada no sofá a ver com uma cara de tipo sabes metade deles estavam tipo só a ver pronto como nós a cara de estúpido que um gajo está a ver a cara de estúpido o máximo estás a ver e portanto às seteiras parecia quase um pipichão estás a ver tipo gajos todos bonitos bacantes a ver uma coisa que se você está a ver não deviam estar a ver alguma outra estás a ver tipo mas curto e ué porque funciona sempre e nós nisto somos um bocado fáceis mas tipo quando metes uma cena boa over the top pirotecnias e não sei o que é sempre a cara temos sempre a ganhar porque a entrada do Fint foi muito bem pensado os gajos começaram logo com o gajo porque foi bem da longa aquela entrada do Fint por outro lado queimaram a entrada do Fint com aquela vibe para o SummerSlam cá de ser praticamente a mesma merda mas curto e mais mas já eu imagino eu gosto do production value que está ali em prego obviamente que a WWE tinha que fazer alguma cena para ser diferente eles já tinham ido buscar a cena do público ali à volta já tinha sido copiada da AEW e aqui é uma cena que eles a mandam-se para a frente não é totalmente original obviamente mas a mandam-se para a frente e são os uniques no wrestling que estão a fazer isso aquilo tem um bom aspecto e há obviamente não substitui o público e até se calhar perdes um bocado não teres pessoal tipo a gritar ou a bater palmas lá e não sei o que mas eu curti gosto daquele aspecto estás a ver até curti a cena da entrada do Fint passamos já para a cena então o tio Vint está ali o tio Vint promete-te que vais ver uma cena no SummerSlam que you'll never see it coming e já falaremos disso em relação enquanto falámos das previsões mas ele é interrompido pelo Fint que eu acho que teve uma entrada demasiado longa para não ver público até o meu irmão estava a ver comigo o meu irmão não vê wrestling estava tipo a perguntar-me quem é este gajo e disse epá esta entrada é boeda comprida foda-se não sei o que tipo mas como eu percebo o que estás a dizer e consigo ver a vez esse modo mas tipo eu curti porque estava boeda louco production value estava boeda louco foi um bocado parece a cena mas acho que pudimos já falar das várias partes em que há o segmento então é assim o Fint aparece o Vince McMahon deve ter aprendido alguma coisa com o Undertaker desaparece completamente o Strowman o Strowman também aparece de repente Retribution aparecem o Finn desaparece Retribution ataca Strowman e chega à cavaleria da malta do Smackdown e Strowman apanha no vecinho e depois dá no vecinho aos gajos que o salvaram e depois vaza que é estar no heel turn máximo exatamente e depois temos temos os segmentos posteriores que é Firefly Funhouse um segmento que eu curti é sobretudo como termina tipo o Bray Wyatt quando está a terminar diz diz que qualquer cena está a ver nunca mais aparecidas ou uma cena assim já está a prever a cena depois há um ataque como que o Bray Wyatt é atirado de um sítio muito elevado que honestamente é tempo não era muito elevado todo muito elevado mesmo assim sentiram que eram importantes não mostrar o plano fazer tipo aqueles planos fake que é o gajo fake claramente atirou-se para cima de um colchão e depois está a ver no chão todo sofrido é enfiado numa carrinha de uma ambulância e dentro da ambulância ok luzes azuis luzes vermelhas e sai o fim de lá de dentro exatamente assim se isto é um bocado de lame uma beca mas eu curti eu ia dizer tipo este fim foi tipo epá quantas vezes é que já fizeram esta merda tipo é a cena de meterem um gajo na ambulância e de repente o gajo se volta da ambulância epá achei tipo weather lame mas pronto mas é óbvio que estamos aqui a ver um double turn a acontecer não é está claro e estou a sentir uma coisa que não vi esta semana que foi uma storyline tipo belo e monstro exatamente estamos a continuar nessa história claramente a Alexa Bliss tem um tipo que são gás quando o teu tipo é gajo monstruoso sim gajo que não tenha um ar normal acima de tudo que parece um tipo de mistura entre o animal e o humano de algum modo um tipo claramente não é mas pronto e passamos para a frente passamos para a frente há um apontamento há um apontamento em relação acho que podemos falar de retributions já foi naquele momento diz o que tens a dizer sobre o retributions mas eu estou a dizer o retributions do modo que é uma péssima notificação mas há ali um momento que eu já a semana passada forçaram um bocado porque eu não foi tipo o Mises a semana passada explicou-se muito porque é que de repente não tinha aparecido logo foi um bocado tipo nobody asked you estás a ver e esta semana é o bacano que entra tipo já com um gap muito menor mas é o último entrar com os gás já tinham vazado quando eles babam ele entra estás a ver é verdade se estão a contar essa história vão-se fuder porque eu não acredito a história do Mises terá alguma coisa a ver com os retributions eu acho que pode ser como o Mises Direct estás a ver o Mises Direct já dos gás tipo de ah não sei o que e depois de repente é outro gás qualquer e começar-te a vender esta ideia do Mises para os gás também estão a procura tipo sempre como nós estamos um bocado a ver o que é que tipo em cenas mais tipo subliminares mas se for a ideia de meterem mesmo o Mises como o Lises Retribution não faz sentido nenhum eu acho eu por acaso não li isso dessa forma eu acho que não acho que é não acho que é um Mises Direct mas acho que gostaste? gostaste? mas acho que é só a cena do não é a cena do do Mises ser tipo um cobardolas o que eu acho em relação aos retributions é este gás são tipo amibas cada vez há mais eles começaram por ser tipo 5 ou 6 e agora já são tipo 20 isto não tem payoff eu não percebo é que o short e ainda não faz parte do retribution é lá eu mas isto isto para mim já nem sequer tem payoff que é tipo vais arranjar agora de repente 20 bacanos para serem os retributions estás a perceber? qual é que vai ser tipo o desfecho disto? pá sinceramente tipo retributions vai ser leu o que eu digo vai ser um ganda flop e repara uma outra coisa que demonstra seja pela segunda semana e eu acho que não é nada bom para a SmackDown é que quando eles dizem coloca room está unido porque estão lá 6 ou 7 pessoas claro portanto tu vejo coloca room da SmackDown tipo há uma equipa de estômago maior estás a ver? exatamente porque os outros são os retributions pois claramente mas quer dizer temos que começar a ver o que é que não aparece na semana a seguir mas são sempre aqueles mesmos é o Samus é o King Corbin é o Shorty G é o Big E é o Orison é os únicos de Ratão é os únicos de Ratão os únicos estão fazendo o show parece que parece que ele é feito com 5 ou 6 pessoas todas as semanas e a verdade é que já vamos ver a única cena para acabar com a cena de retributions retributions para quê? o que é que eles estão a tentar retribute estás a ver? não se percebe eu gostei muito da ideia do Punk viste a ideia que o Punk deu para isto? não o Punk deu uma ideia ele agora no fundo é comentador da WWE mesmo quando já não o pagam me pagam para isso que era tipo isto ser os gás todos os gás dos territories que foram de algum modo tipo destruídos alguns dos anos físicos e descendentes não sei o quê foram destruídos pela WWE absorvidos pela WWE não sei o quê a fazer uma retributions isso era weatherlook era interessante isso nesta não sei se consegue arranjar gás suficientes para serem 20 não mas depois arranjavas tipo os otários amigos dele o gajo e o amigo o gajo e o amigo pronto então passando à frente do retributions tivemos para além disso aqui neste Smackdown tivemos o Shamas contra o Big E o Big E ganha alguma coisa a dizer? um bocado estúpido o modo como o Big E ganha que é tipo que não é clean tipo do modo que é um face um face a ganhar do modo a heel para quem está a ter supostamente um singles push pronto é um push bem mas pode até roubar até o título é um push bem quentinho para além disso tivemos tivemos o Cesaro e o Shinsuke Nakamura a vencerem contra os Lucha House Party e o Calixto não gostou disto o Calixto não estava ao altar foi que tornou-se uma Lucha Mad Party exatamente chegou aquela fase na party em que está tudo bêbado e já está tudo ao altar e há sempre um gajo tem um mauvinho foi claramente o que aconteceu e estava tipo o outro gajo tipo eu não fiz nada e não sei o que o outro me tem-se no meio e o gajo com um mauvinho tipo a dizer mas eu vou-te à cara eu vou-te partir todo imagina plantar em dissension na Lucha House Party é tipo ok pronto nobody cares nobody gives a shit estás a ver? agora pode dizer vocês são um a mais do que é preciso para uma tag team se formos sinceros vocês são a mais vocês são só a mais eu vou fazer esta merda mas eu acho que eu acho que eu acho que eu acho muito bom sim mas tipo aquela gimmick é uma podridão só que eles sempre com um metro e meio cada um nunca te convencem então tiras esse e metes os legados del fantasma e a mesma cena melhor é melhor é melhor gimmick bom para lá nisto tivemos então algo que teve vai ter repercussões no SummerSlam tivemos a Sasha Banks e a Bayley as duas a lutarem contra a Naomi para ver quem é que lutava porque as duas vão lutar contra a Asuka no SummerSlam para ver quem é que luta contra a Asuka primeiro e quem é que luta em segundo nisto a Sasha ganha o seu combate contra a Naomi que era supostamente um beta clock challenge mas nem sequer foi preciso o clock porque a Naomi ganhou a Bayley e a Bayley perde o que quer dizer que a Bayley vai primeiro e a Sasha vai segundo contra a Asuka pois o comentário que eu tenho a fazer isso é tudo muito giro mas para que é que fazem primeiro eu percebo que a Naomi era um bocado squashada se perdesse os dois combates dito isto ela é que se pôs a jeito para levar no focinho era assim tão estúpido quando faz os dois combates seguidos e mais estúpido ainda quando ganhas o segundo combate depois de perder o primeiro e ganhas clean que isso é que foi a ser a mais amosturda porque ela ganha você não ganha clean clean não foi clean mas fez zero sentido ser clean estás a ver para mim sim imagina a Naomi leva no focinho para perder em 3 minutos contra a Sasha Banks estás a ver e depois ganha clean depois de ter levado no focinho estás a ver ganha clean contra a Bayley imagina vou-te ser sincero eu até nem prestei muita atenção a este combate portanto nem sequer sei se houve houve alguma circunstância atenuante nada zero pior pior é que foi há uma circunstância desatenuante que é a Bayley vence perde em minuto e meio depois da outra a outra que lhe acabava no focinho estás a ver em 3 minutos e 39 e depois tipo em minuto e meio o que é que foi perde clean contra a bacana que está tipo há mais tempo a ganhar varrer toda a gente e acabava no focinho está bem que perdeu com 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 a submission sim mas quando a Bayley entrou e faz aquele ataque aquele chip shot a foda-lhe a boia quando o gajo estava no show e não sei o quê portanto zero sentido mas pá é a ZLW portanto o gajo às vezes tem que acertar um bocadinho e vamos ver o que é que isto vai dar no Summer Slam já lá vamos ah porque depois no final acaba com elas com a Bayley a deixar a Sasha cagar na Bayley a Bayley cagar na Sasha boa distensão entre as duas portanto a ver está-se a preparar está-se a preparar uma delas vai perder o título imagino eu se não as duas depois tivemos aliás não é depois tivemos tivemos aqui promos da Sonya Deville e da Mandy Rose isto estava para ser um combate foi vendido a semana passada hair versus hair e eu estava tipo bué de entusiasmado com isso gostei bué dessa ideia mas entretanto agora passa a ser um no DQ e o loser leaves raw aliás WWE e o cabelo também sepanhou eu acho que não pá eu não percebi isso mas acho que não perde o trabalho e o cabelo mas tipo se vai embora não interessa se perde o cabelo tipo já não vais ver puro disseste tu que não és particular to the rules está a ver tipo se regra é regra vai ter que perder o cabelo e o trabalho não mas eu acho que não acho que eles mudaram a cena mas pronto epá não percebo porque é que eles mudaram a cena mas uma delas deve estar lesionada não sei ou uma delas vai a bazar não sei pois calhar o Onis conseguiu engravidar isso era lindo se fosse assim mas eu acho que acima de tudo um propósito tanto a promo da Mandy foi muito fixe eu vi um lado que tu não vier normalmente e curti e a promo da Sonia de Ville foi mas isso já estou habituado mas o que eu não curto é vamos perder uma destas gajas vais perder a Mandy Wolves honestamente eu acho que vais perder a Sonia de Ville mas já lá vamos tivemos também então AJ Styles vs Jeff Hardy para o Intercontinental Championship shocker o AJ Styles tinha entretanto lesionado o Jeff quando houve aquela confusão toda de Retribution mas parece que não fez efeito eu só não percebo é como é que isto não é um combate de SummerSlam estás a ver de algum modo foi honestamente por acaso está no card não sei se está no card não sei não faz sentido acabou de perder está lesionado não percebo não está nada vai ser despachado agora foi tipo foi para ter aí uma title change no primeiro episódio do Thunderdome está a visto yeah e aí também na verdade o AJ Styles eu estava a pensar nisto quando ele estava a entrar que é ele já não tem muito mais anos à frente até para eles ou três no melhor dos cenários portanto ele tem que agora acumular títulos à bruta tem que o AJ Styles ou o Jeff Hardy o AJ Styles porque o AJ Styles é aquele gajo que chegou há pouco tempo à companhia e que agora está a tentar fazer mas o AJ Styles sim mas ok estás a dizer é o painel novamente coleção de reinados ok estou-te a perceber sim esperemos esperemos que seja isto porque epá vão fazer para estar com o Jeff como Intercontinental Championship caga nisso sim e pronto eu acho eu não tenho aqui mais nota nenhuma em relação ao SmackDown não sei se estou a saltar alguma coisa mas foi isto portanto portanto vamos tirar já da frente os segmentos botch oh my god e o Wrestle da Semana e depois passamos para as previsões portanto botch da semana Hateful Hector ou aquele o Ridge Holland aquele não a Raw a Raw toda a Raw toda se calhar a Raw toda a Raw toda é uma resposta mais mais válida pronto mas eu ia dizer o do Ridge Holland contra o Gargano e para mim transformarem o Hair vs Hair Match para um no DQ lose or leave WWE eu queria eu queria eu queria eu queria tipo assim tipo assim a cena é que imagina essa estipulação faz com que tu fiques tipo naquela não sei mesmo quem é que vai ganhar mas quem vai ganhar sou eu porque vou ver uma destas gajas careca que vai ser mesmo engraçado já é só porque eu sou careca e tipo simpatiza já eu acho que saindo da vida estavas bem invested por essa story line de perder cabelo e a ti disto muito mas tipo se tu fores lançar uma cena no Reddit tipo o que tu disseste estou muito sangrado com esta alteração não sei o que vê quantos likes tu levas no Reddit nos Grand Circles com essa tua tenta tenta oh my god da semana a medança título do Jeff Hardy estava lá na espera também eu e vou dizer para mim em termos de oh my god não de chocante mas de bacana a promo do Pat McAfee curti bem finalmente wrestler da semana wrestler da semana não é fácil eu não sei se posso chamar o Pat McAfee do wrestler neste momento pode por isso eu diria o Pat McAfee eu não tenho aqui nada e estava a dizer não sei mesmo mas eu até concordo Pat McAfee pelo que tem tanto esta semana como a semana passada as promas do gás e as interações dele sem dúvida nenhuma agora vamos passar à próxima fase em que vamos fazer as nossas bets exato e antes de entrar eu esta semana decidi deixa-me só terminar aqui uma ideia porque eu como campeão acho que mereço campeão dominante e nunca batido na verdade é verdade eu decidi tentar fazer uma coisa diferente esta semana que é eu não tenho os cartes presentes não tenho eu vou ouvir o que tu vais dizer e vou mandar assim uma laracha para o ar porque eu quero ao máximo que tu ganhes uma vez eu vou fazer todo o meu esforço para que tu ganhes há uma que sabes duas porque eu sou um gás benevolente vou fazer ao máximo tipo assim e sou uma desculpa e vou-te já dizer outra coisa o campeão o campeão dá desculpas faz-se todo o sentido e vou-te já dizer uma coisa eu acho que estamos 3-1 porque uma vez empatámos não nunca empatámos nunca aconteceu nunca aconteceu não se deixe isto conta vou-te só dizer isto são dois paper views portanto conta como dois se eu ganhar os dois ganho os dois são dois pontos sim 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 mas eu ganhei quatro até aqui não me lembro disso vamos então ao NXT TakeOver 30 e pá eu vou dar isto é a ordem que a wikipédia dá esta merda basicamente portanto finn balor vs timothy thatcher finn balor eu vou dar timothy não é por isto é por isto que eu ganho e tu perdo está-te a ver essa é a grande decisão cala-te brisango vs ony lorkan e danny birch vs el legado del fantasma triple threat para a nxt tag team champions para the number one contenders number one contenders ah number one contenders pá eu diria o legado del fantasma tem vindo dominantes porque os outros os brisango varam-se sempre eu percebo que eles até pudessem ganhar se tivesse ao longo de alguma destas semanas tido um momento em que tivessem over mas levam-se sempre no sim estás a ver? vais ao legado não é? vou ao legado eu tendo em conta que os campeões são os os imperium eu vou ao ony lorkan e ao danny birch porque são faces e faz-me mais sentido e para além de que o legado ainda tem a cena de do swerve e até que o ony lorkan já perderam tipo há um mês atrás é para whatever é para para caralho se eles ganharem tipo cala-te Io Shirai vs Dakota Kai Io Shirai Io Shirai sem dúvida nenhuma ladder match eu não quero que ela ganhe porque eu gosto mais de Io Shirai apesar de tudo mas eu gosto deste combate ladder match para o vacant NXT North American Championship Bronson Reed Damien Priest Cameron Grimes Johnny Gargano Velveteen Dream este é difícil não são só 6? são só 5? é o que tenho aqui se calhar estamos a faltar alguém Bronson Reed Damien Priest Cameron Grimes Johnny Gargano Velveteen Dream é muito complicado esse eu vou dizer Damien Priest eu vou dizer eu não sei com estas coisas todas do Velveteen Dream eu acho que em situação normal ganharia o Velveteen com o heel turn que fez com tudo que ele está a ser acusado é difícil eu ver isso acontecer e ele teve fora eu acho que não é o gajo que mais merece neste momento porque os outros estiveram a trabalhar para isto e ninguém ganha o clean contra o Finn Balor mas eu diria tu disseste quem? Damien Priest? Damien Priest eu estou contigo Damien Priest também? muito bem Adam Cole versus Pat McAfee Adam Cole baby Adam Cole baby e Keith Lee versus Karrion Kross pá não estou a ver como é que eles vão descalçar esta bota eu diria Keith Lee eu diria Keith Lee porque tirar o título ao Keith Lee agora seria sempre a pior das duas decisões para mim em termos do que seria para a carreira de cada um porque Aaron Cross não perder limpo até faz algum sentido mas o Keith Lee perder o título mesmo que não seja limpo é perder o título no reinado muito pouco vai dar rápido portanto eu diria Keith Lee eu também vou dizer Keith Lee apesar de que não sei mesmo eu acho que vou perder este card porque de certo Oni Lorkan nobody says Oni Lorkan estou a ver tive um combate daqueles ok dudes passamos então para SummerSlam e então antes de entrarmos para os combates eles estão a tipo driving home a cena do you'll never see it coming o que? estás a ver? epá primeiro já por ser estas taglines são repetidas até a infinitude já me irrita pronto é logo aí começa a cena depois é a cena do Retribution é a cena do RKO que é um you never see it coming é a cena de uma surpresa qualquer que eu acho que a ideia deles you never see it coming é tipo vais ter muitas surpresas vê vê que isto vai ser aqui um acontecimento daqueles mas eu acho que sim já se falou da venue ser uma surpresa apesar de eu achar que não faz muito sentido a venue é ali pode haver algum cinematic não chocava eles a única cena que têm dito é que vai ser no WWE Network não vão dizer mais nada não sei também não sei se vai haver nenhum cinematic mas então vamos a isso temos Street Profits contra Andrade e Angel Garza Street Profits Andrade e Angel Garza já comi não vai ter alguma razão é possível estás a dizer é possível claro que é possível por isso é que eu disse Apollo Crews contra MVP eu quero vou é dizer MVP também eu mas acho que vai ser Apollo Crews e eu vou votar MVP portanto este ZZ mais que isto temos Mandy Rose versus Sonya Deville tu já disseste mais ou menos eu diria Sonya Deville vai ganhar eu acho que vai ganhar Mandy Rose até agora não estamos a concordar com nenhuma eu acho que na NXT só um é que ficou de verão foi só um que vai ser o teu downfall Dominic Mysterio contra Seth Rollins in a Street Fight não faz nenhum sentido o Dominic ganhar não é? é pá para mim também não eu vou de Seth é eu também pronto é pá pois é agora Braun Strowman versus The Fiend Bray Wyatt eu diria é finito porque depende da história que te irem contar podem te irem contar que o lugar para salvar Alexa Bliss tipo perde o título mas I don't know porque fazes o heel turn do Braun Strowman para lhe tirar o título pois é isso e a Braun Strowman eu vou votar Braun Strowman também e acho que é isso que tu disseres assim da Alexa Bliss até pode ser ao contrário pode ser o Bray Wyatt que perde para salvar ah sim sim é isso que eu estava a querer dizer é isso que eu estava a querer ao fim pela distração então e agora isto é o teu mesmo tipo nem sei o que é que isso vai acontecer Sasha Bliss não antes é Bayley Bayley contra Asuka isto tem que ser quase visto em tandem as duas claro que pode ser a história daqui para a frente a primeira é Bayley é isso a primeira é Bayley a Bayley ganha ok e a Sasha ganha Asuka ok e que lança o feud estás a ver ah eu acho ao contrário este estamos mesmo acho só não é que concordámos eu acho que a Bayley perde e a Sasha ganha eu acho que era muito óbvio sim é óbvio mas pronto é isso então tu dizes Bayley ganha Sasha perde eu digo Bayley perde Sasha ganha e finalmente temos Drew McIntyre versus Randy Orton Drew McIntyre Drew McIntyre e a vibe é mesmo para Orton sim sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma até pode aparecer alguém para foder o Orton tipo Ghost of Christmas Past mas tipo todos todos Lumberjack tipo e foder o gajo podes criar todas as legends que o gajo uma vez enterrou exato mas mesmo tipo com todos todos tipo efeito tipo holográfico holográfico agora eles podem fazer isso fácil agora não é um panderdão estás a brincar exatamente mas pronto basicamente é isto eu estou muito confiante com as minhas escolhas vou de certeza enxuvalhar-te e a próxima vez que falarmos vai estar muito triste e até é possível que o próximo episódio seja eu a fazê-lo sozinho nunca vi nunca vi alguém passar de um eventual 4-0 para um 4-2 e as notícias de a seguir serem epá equipa marca dos jogos enxuvalha a equipa que ganha sempre não sei não sei vamos vamos ver antes de antes de acabarmos é só de perguntar de qual destes pay-per-views é que estás mais hyped SummerSlam porque é o SummerSlam o The Govert não está assim com nada não está bem curto mas o SummerSlam tem aqui e com a promessa das surpresas pode ser bem engraçado não deixo estar interessado no The Govert estás a ver o The Govert estou bastante interessado sim 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 vamos lá ver se we never saw it coming ou não se vê nada eu já tinha visto já estava a ver já vi tudo pronto e estamos então conversados para esta semana hateful actor tens alguma coisa a dizer antes de irmos embora público mais uma vez de nada pronto aí está o palhaço deste gajo deixar claro que ainda é Hill e eu digo fiquem bem pessoal fiquem let's get ready here ruffo 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 A CIDADE NO BRASIL